E aí galera do canal Traducão, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente tem a presença ilustre da Mayara Castilho Tudo bom gente? A Mayara que é dona do blog Manequim Hoje vai ser a primeira entrevista que o canal Traducão vai fazer E a ideia é a gente conhecer um pouco mais sobre os três da galera No caso hoje da Mayara Castilho A Mayara Castilho Má, e todo mundo sabe que quando você pega um cachorrinho Tem várias histórias, boas e ruins Eu quero começar com as histórias ruins O que ela fez logo que ela chegou na sua casa? Ela veio direto pra cá? Ela foi pra cá do seu pai? Sim, minha cama veio direto pra cá Foi tipo presente de dia das mães da minha avó Tipo presente gringo Cachorça, tem que cuidar Então aí o primeiro dia tava muito frio e ela tava com muito medo Então ela dormiu comigo na cama, bonitinha e tal Aí quando, aí no mesmo jeito ela quis descer Eu botei ela na caminha dela lá embaixo No chão e beleza, ok Aí no outro dia eu acordei pra ir pra escola Pisei No xixi No xixi E a minha empregada na época Não era a mesma que é hoje Ela ficava muito brava Ela ficava Meu, vocês tão causando Já limpei a ilha E aí vem lá todo mundo Vê a Mila e tal Eu acho que história alguma E a Mila sempre foi muito tranquila Não teve assim Além de comer os móveis e tal Aquela parte de filhote é um pouco mais agitada Mas hoje ela é tipo só deita ali e dorme Hoje ela tá mais tranquila Muito Ela é castrada? Castrada Castrada Faz quanto tempo mais ou menos? Então a gente castrou ela com 2 meses, 3 meses Qual que é o período que pode? É, exatamente isso É muito bom você castrar o seu animal Nesse período entre 2 a 5 meses Que você previne uma imensidão de doenças E problemas que podem vir futuramente Eu acho que foi com 3 meses mais ou menos Isso Bom, o problema do xixi é que todo mundo encara esse problema Certo? A primeira entrada que você vai ter com o seu filhote Provavelmente vai ser o xixi E é muito simples resolver esse problema Eu vou até gravar um vídeo sobre como humanizar esse problema do xixi Como resolver, ensinar o... Não, é ótimo Ensinar o campo no lugar certo Porque tipo, é batata Acho que é a minha maior dúvida do pessoal Como ensinar o cachorro a fazer xixi? Você vai comprar um cachorro Eu tenho certeza Vai vir um brinde assim Xixi no lugar errado Xixi A Mila Que é uma Voodoga inglesa De 6 a 7 anos, certo? E ela é bem grande Ela é bem gorda A gente não conseguiu gravar com ela aqui Porque ela fica fazendo... E ela tem tipo aquele probleminha de respiração Que todo mundo dog tem E faz aquele barulhão E aí ela não deixava a gente ficar aqui numa boa Ela ficava fazendo mau barulho Então a gente decidiu gravar com ela depois Fala um pouquinho pra gente Como foi pegar a Mila? Então, aconteceu assim É... A gente tava... Eu e minha família A gente tava sem cachorro Na época E... A gente tava indo almoçar, acho No shopping ABC E daí a gente passou ali na Portugal E tinha uma feira de animais E aí meu pai quis parar pra dar uma olhada e tal E aí ele viu que tinha vários buldoguinhos E aí ele falou, meu, eu sempre quis dar um buldog, não sei o que e tal Ai, que lindo, não sei o que Aí a Mila, tipo, já interagiu com a gente ali Já ficou lá em pó, não sei o que e tal Já apaixonou É... Apaixonou Aí então, aí meu pai falou assim Ah, vamos fazer uma surpresa pras crianças, né? Pro Bu e pra gente E aí ele falou, a gente vai pro shopping Almoça e tal Eu deixo você lá com eles E volto aqui pra pegar a Mila Tava eu, minha madrasta E os meus dois irmãos e meu pai Aí ok, a gente foi lá, almoçou e tal Aí ficou meu irmão chorando Que queria a Mila, não sei o que Queria, queria Eu queria o cachorro Queria o cachorro E meu pai, não, não, não Aí ele deixou a gente lá Pra aqueles lugares de criança brincar Que eles eram crianças Aí ele deixou eles lá E falou, Maiara, fica aí cuidando deles Que ele já volta Daí a Vanessa, minha madrasta Voltou o caminho lá dentro da bolsa Assim, da bolsa de frio É, tava lá com frio Tava muito frio Era dia das mães, acho Aí ela veio com a Mila E quando ela chegou Tava todo mundo lá Ai, a Mila E todo mundo ficou feliz E ela tava linda Com uma roupinha rosinha assim Ai, uma graça Aí foi isso, foi assim Maiara, hoje em dia Quando você vai dar um passeio por aí Como que é esse passeio com ela Você passeia bastante com ela? Então, a gente passeia De uma a duas vezes por dia Porque ela não aguenta muito andar Uma a duas vezes por dia? Por dia Então já é bastante Mas é um passeio rápido assim É um quarteirão no máximo E voltar assim na mesma rua Que o chão de carro Porque ela não anda muito Ela chega tipo morta, sabe? Se joga assim Deixando em lá Então, mas o pessoal adora Tipo, o pessoal da rua adora Mas muitos tem medo também Porque acha que ela é um cachorro bravo Ela tem aquela cara E o pessoal tem aquela coisa Com o bulldog E ser tipo cachorro de... É, igual o do Tô Engelho, lembra? Sim, sim Só que não Não, não mesmo E as idas ao veterinário da Vila Como que são? É tranquilo? É tranquilo até O difícil é colocar ela em cima da maca Por exemplo A gente uma vez foi levar ela Pra tomar vacina Colocar aquele chipzinho De identificação Gente, que tem porco Ela em cima da maca Porque ela pesa muito Toda vez que eu levo ela no veterinário Eu travo a coluna Porque ela pesa muito Pra tipo, botar ela no carro Tira do carro E tal É complicado Mãe, a gente tava conversando aqui Que você gosta muito de viajar pra praia, certo? Certo E quando você vai pra praia O que você faz com ela? Você leva junto? Às vezes ela fica? Como que é? Então, a maioria das vezes ela fica Porque meus avós viajam muito pouco Eles vão pra praia só mesmo Em datas tipo Natal Páscoa Quando a gente vai, todo mundo E é data comemorativa assim Eles vão E aí eles levam ela Só que é complicado Porque a Mila Ela é muito insívida A pele dela é muito insívida Então tem que passar protetor Embaixo das dovinhas Limpar Limpar ela Ou dar banho Toda vez que passei na praia Pra tirar areia Senão fica tudo assado Ela assa muito fácil Então Toda vez que a gente leva ela pra praia É esse mesmo procedimento Tem que limpar Tem que passar protetor Não pode sair com ela Tipo meio dia Acho que caixão nenhum É bom sair meio dia Mas com ela Ela fica toda vermelhinha Assim Dá pra ver que tá sofrendo Bom Aqui vai ficando mais o Taducão Queria agradecer a Mara mais uma vez Por ter aceitado gravar com a gente Essa entrevista Obrigada a você Foi divertidíssimo Foi muito legal Espero que vocês tenham gostado Quinta-feira que vem Tem mais vídeos com dicas Novidades E curiosidades Para os cães E é isso aí Valeu galera Taducão Tchau gente Espero que você tenha gostado do vídeo E Quinta-feira tem mais É isso? É isso aí Valeu galera Tchau tchau Ai vai 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 Que da hora